X mais Radio Se tivesseankou, x mais Radio Ai, não, ah, 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 não, não. Desculpa, Doce Kookie. É que eu estava tendo outro pesadelo. Eu não quero dormir nunca mais. Eu tenho certeza de que eu vou ter mais pesadelos como nas noites passadas Com monstros grandões, peludos, de garras enormes, de dentes gigantes E pés tão grandes que amassam tudo pelo caminho Deita aqui perto de mim, eu tô com medo Eu não posso dormir, eu não posso Que barulho foi esse? Me protege doce cookie Que cheiro gostoso você tem Obrigado Puxa, você tem crispes como eu Eu sou um monstro crispão tutifruti e vim aqui convidar vocês para conhecer o reino dos monstros Vocês aceitam? Mas os monstros de lá também são bonzinhos como você? Monstros são como pessoas e animais Existem os bonzinhos e os que não são tão legais O importante é conhecer todo mundo e ficar amigo de quem é bom Está bem, nós vamos com você Uau, que nuvens fofinhas São de algodão doce E aquelas montanhas são cobertas por caudas de caramelo e morango Ops, ainda bem que aquela estrela é de marshmallow Se fosse de caramelo duro, eu teria me machucado muito Cuidado, uma estrela de caramelo Ufa, essa foi por pouco Valeu, Chocomar Achei! Que lugar irado Quem são esses, crispão? São meus novos amigos, Chocomar e sua mascote doce cookie E esses são os meus melhores amigos O monstro laranjão, o monstro pirulitão e sua mascote mini monstro pirulitinho Muito prazer Sejam bem-vindos Muito obrigado Vocês gostariam de jogar Monster Bola de pé com a gente? Será que é parecido com o Chocobola? Lá no reino da Chocolândia, eu sou o melhor Deve ser parecido Mas aqui no reino dos monstros, o melhor sou eu Ah, é? Então vamos lá É Monster Bola de pé É Monster Bola de nós O nosso time venceu Nós somos de arrasar É, moleque Foi mal, desculpa aí A gente perdeu por minha causa Deixa disso O que importa é se divertir E foi muito legal E aí, Chocomar O que aconteceu com o melhor da Chocolândia? Ah, essa bola é diferente Mas assim que eu pegar a manha do Monster Bola de pé Vocês vão ver Foi monstro legal jogar com vocês Demais! A gente vai ficar esperando vocês para uma nova partida, viu? Pode deixar Vou treinar muito com a Monster Bola para a nossa revanche E a Doce Cookie está dizendo que vai trazer Línguas de Gato O seu chocolate preferido para todos vocês experimentarem É uma pena, mas está na hora de vocês voltarem Tchau, amigos Até a próxima! Tchau! Puxa, que monstro noite irada Será que foi só um sonho ou aconteceu de verdade, hein, Doce Cookie? Vamos contar tudo para Chocoline? Chocoline, você não vai acreditar Essa noite a Doce Cookie e eu conhecemos um monstro muito legal Chamado Crispão Tutti Frutti Que levou a gente ao reino dos monstros A gente foi voando E chegando lá, conhecemos seus amigos E jogamos Monster Bola de pé com eles Uau! Esse reino dos monstros deve ser demais Eu adoraria conhecer Ele é irado Então quer dizer que você não vai mais ter medo de dormir? Claro que não Eu não vejo a hora de dormir Para ir de novo ao reino dos monstros E encontrar com meus novos amigos Isso merece uma comemoração Um Chocolelé! A música da alegria! Chocolelé é uma dança Alegre e muito animada Quem dança nunca se cansa Quem fica com a carne pulada Chocolelé! Dança o Chocolelé para cima Dança o Chocolelé para o lado Chocolelé! Todo mundo logo se anima Quando o Chocolelé é cantado Chocolelé! Dança o Chocolelé para frente Dança o Chocolelé para trás Chocolelé! Todo mundo fica contente Chocolelé é demais Chocolo, 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 Chocolelé! Chocolo, Chocolelé! Chocolalá! Chocolo, Chocolo, Chocolelé! Está na hora de chacoalhar Chocolo, Chocolo, Chocolo! Chocolo, Chocolo, Chocolo! Chocolo, Chocolo e Chocolo Boa noite, Doce Cookie! Ei! Parece que tem alguma coisa dentro do meu bolso Doce Cookie! Olha só o que eu encontrei! Será? É isso mesmo! Um pedaço de estrela de marshmallow! Será que a gente foi para o reino dos monstros de verdade? Toma, Doce Cookie! Boa noite, Doce Cookie Boa noite, Doce Cookie